Olha, alto, musculoso, like. Esse aqui é o O, vou dar x. Fia! Ai, gente, sou crente, os caramete e a mensagem no grupo da família. Gente, dá uma ideia, então. Parada de mulher é o seguinte, tu tem que se cercar de várias outras mulheres, entendeu? Pra chamar a atenção das outras mulheres. Tem que andar tipo cardume. O único cardume que ficou em volta de mim aqui pra grande foi um cardume de manjubinha. Eu entrei, tava meio sujo de camarão, elas ficaram tudo em volta, quase me arrastaram. É, não, mas o cardume tem que ser de mulher mesmo, entendeu? Que mulher atrai mais mulher. Cara, não tem nenhuma mulher. Imagina um cardume de mulher, pra mim tá difícil. Eu sou um Zé Ruelo, eu sou um Zé Ninguém. Não, mas eu vou te ensinar a pegar mulher. Que isso, cara? Pera aí, conhece esse aplicativo aqui? Hã? Esse aqui, a parada é a seguinte, eu já saio de casa dando match. Pra esquerda é não, pra direita é sim. Então, ó, comigo é só sim. Caraca, enquanto tu não gosta da mina, o que tu faz? Tu dá um toco nela? Não, toco não, né? Porque, porra, não vou fechar portas, né? Eu mando o caô, né? Falo, porra, gata, então, não vou machucar teu coração. Eu tô começando a ter um sentimento por você, eu tô nutrindo um sentimento, pá. Tu faz do canalha? Exatamente. Mas dá uma de bonzinho, né? Pra dar aquela... Exatamente. Ai, tu é o cara, tu é sinistro mesmo, brother. Pô, tu tinha que me ajudar. Então, a parada é a seguinte, eu vou te ensinar. Tem que ter charme e dominar os emojis. Emojis? Tipo mandar aquelas carinhas sorrindo, aqueles coraçãozinhos? Não, coração jamais. Coração vermelho? Não, coração vermelho jamais. Porque senão ela vai achar que você tá realmente sentindo uma parada, entendeu? Então eu vou mandar um coração laranja. Laranja não, é carência. Laranja é... Amarelo? Amarelo não, também que vai achar que você tá amarelando. Cinza? Cinza, não existe amor em SP. É muito frio, não. Vou mandar um black, coração... Não, black aí, pô, o amor morreu. Amorto. Não tem como. Amorto? Amorto. Aí, já sei. Vou mandar um azul. Porra, azul é maneiro. Que tá ali no meio, né? Não diz nada. Também diz tudo. Porra, tudo azul. Pá, maneiro. E no direct ali, como é que é o papo com as meninas? Não, essa parada importante, brother, é que você tem que mandar um texto sempre menor do que o da mulherzinha. Ah, cara, eu só mando textão. Porra, meu irmão, tá errado. Tem que mandar as paradas abreviadas, entendeu? SDV, HPV, porra, DST. Entendeu? Aí, deixa eu ver a sua foto aí, ó. Tá aqui, ó. Porra, irmão, desculpa. Que isso, tirou essa foto, porra, acordando? Não, tava dormindo. Fala uma parada. Vamos tirar outra foto aí, ó. Vai, põe tua senha. Eu não sei. Beleza. Vai. Cara de galã. Da Globo. Galã da Globo. Não é da Record, não. Vai. Não, uma cara mais descolada. E... Não, porra, não. Mais sexy. Beleza. Aí foi. Caraca. Agora sim, brother. Aí. Aprendeu? Depois tu me conta quantos match que tu deu. É isso que eu tô precisando. Tô precisando dar uns match, meu irmão. É isso aí. Valeu, Julio. Tu sai de bola, hein? Porra, Emiliana vai te amarrar na tua. Ih, muito otário, né não, brother? Gente, alguém conhece alguém que precisa de uma aula dessa? Eu conheço vários. Então compartilha aí, né? Pode ter alguém precisando. Vai que cola!